Resumo da novela, Mulheres Apaixonadas, capítulo de segunda, de 21 de agosto de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Mulheres Apaixonadas, capítulo de segunda-feira, 21 de agosto de 2023. Luciana prepara um jantar romântico para César. Helena fica sozinha em casa pensativa. Cláudio recusa a companhia de Gracinha e pensa em Eduíges. Raquel manda que Marcos não encoste a mão nela, e confessa ter horror a vida que voltou a viver. Salete sonha com o anjo que avisa que Fernanda vai morrer. Heloísa vê Sérgio saindo do hotel com Dirce. Leila explica que é só uma carona. Theo ameaça cortar relação com Fernanda, caso ela procure Rafael. Ela ameaça voltar a ser garota de programa, se ele impedir que ela ganhe o suficiente para se sustentar. Marcos impede que Fred entre em seu prédio, e obriga-o a entrar em seu carro. Heloísa começa a ver Sérgio e Dirce em todos os lugares e acelera o carro. Leila se apavora. O carro capota. Leila se apavora. Obrigado.